MÚSICA 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 Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos aqui a mais um episódio de Infamous Second Son Estamos a seguir do mesmo sítio onde tínhamos ficado Só que desta vez estamos a seguir o Lago de Mau Vamos ver então como é que isto fica Vai-te lixar Então não serves para mais nada Espero que não sejas tão teimosa Será? Betty? Sim, já me disseram que dói A Cárdena A Cárdena Agora É ti Agora muito mais que raia que se passa aqui? O que é que temos que fazer pá? Transformaram a casa comunitária num hospital? Quanto tempo é que eu estive inconsciente? Isto basicamente fica tudo igualzinho Tanto tenha escolhido o lado mau ou o lado mau Quantas pessoas é que ela magoou? Apenas aqui na parte das falas Ninguém conseguiu pará-la Com a Betty Com a Betty Que eu vou ter agora a caminho da Betty E Aqui sim Aqui ela Vai dizer apenas Pequenas coisas diferentes Que bom ver-te em pé Parece que a Cristina estava a fazer o braço Bem, ninguém aqui ia denunciar-te Para salvar a própria pele Somos a comes Cuidamos dos nossos Acho que fiz o que estava certo Que esmorro Imagina o que aquela cabra teria feito se eu tivesse falado Provavelmente o que fez a todos aqui Não teres falado Acho que tereis ter ouvido esta Faz-me um favor e Diz ao pessoal todo Que Eu agradeço Terem ficado ao meu lado Ali naquela parte basicamente a Betty diria que estava a orgulhar-se dele Porra, pensei que íamos perder-te Um pouco de cimento nas pernas É preciso mais do que isso De resto é que é exatamente igual Bem, parece que sarar rápido faz parte da tua nova cena Por falar nisso A loucura com as mãos Isso já desapareceu? Não sei É proibido fumar na casa comunitária, lembras-te? Pois E eu não quero interferir na recuperação de ninguém Recuperação? Ouve, Delson Estas pessoas não vão melhorar Estão a morrer, meu Tu não sabes isso Não Mas os médicos que vieram cá quando estavas inconsciente Sabem E disseram-me que Disseram-me que a única forma dos fragmentos saírem É da mesma forma que entraram O quê? Mas isso foi a Agustine E os poderes de cimento dela Que seliche, man Parece que eu e tu vamos para Seattle E vamos apanhá-la Uou, 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 uou Espera, o quê? Achas que vais conseguir convencê-la a voltar contigo para aqui? Então, meu Eu sei que levaste uma cacetada na cabeça Mas vocês não se deram lá muito bem da última vez Ready? Eu causei isto E tenho de resolvê-lo Não, porra, Delson Tu acabaste de recuperar Olha, eu sei que queres ajudar Mas os médicos já disseram Que a única maneira de os tirar É usando o mesmo poder Eu percebi O que significa Que não precisamos de Agustine Só dos poderes dela Ok, não apanhei esta Eu sou uma esponja de poderes Lembras-te Se tenho fumo Porquê que não posso ter cimento? E se o fumo foi apenas um golpe de sorte? Hã? Pensa bem Terás de pensar por Centenas de soldados do DUP Para chegares a ela Já, mais ou menos isso Eu explico-te na carrinha Carrinha? Tu não tens carrinha? Essa carrinha é minha Muito interessante Ok, eu tenho esta cena toda planeada Estás a ver? Nós entramos na cidade Absorvemos o que pedimos no buffet De poderes condutores Estás a ver? Passamos pela Space Needle Sempre quis vê-la de perto E voltamos para casa Para salvar umas vidas Já percebeste que Quando entrarmos na cidade O mais certo é a cidade Não Não gostar? O que é que isso quer dizer? Quer dizer Que Seattle tem meio milhão de pessoas Que já não gostam muito Dos bioterroristas Que têm na cidade Achas que te vão dar as boas-vindas? Acorda, meu Olha Tem calma, Telson, ok? Vamos resolver isto Vamos encontrar uma cura Uma cura? Disparar fumo da ponta dos dedos Não é propriamente normal, sabes? Lá por não ser normal Não quer dizer que precise de uma cura Ok? O Van Gogh não era normal O Gandhi não era normal Pois, mas as pessoas não tinham medo do Gandhi, ok? As pessoas têm medo de bioterroristas São aberrações Vês? Isso não passa de uma treta de... Merda Ótimo Bem Parece que vamos a pé o resto do caminho A pé? O quê? Onde é que vais? Ei! Porra Ora bem Olhem-me só para isto Nós estamos tendo então aqui no início Ele vai nos começar a mostrar Alguns poderes Isto é destruí-se Como é que se faz? Isto é autodefesa, man A barreira foi preparada para os atacar O grande brother Reggie São bioterroristas Não os conseguiu parar E também não vai conseguir parar este menino Man, isto parece Las Vegas em versão apocalíptica Bem, isto deve ser a nave mãe Basicamente estas caixas azuis Fazem com que nós ganhemos um poder diferente Ora muito bem, agora é que eu tenho o poder de lançar bolas de fogo Ei, estás bem? Bem? Estou melhor do que bem, man Querias que eu ponho um truque novo Olha, estas naves minhas aqui são Umas naves que nos dão uns fragmentos Com a junção de vários fragmentos podemos Fazer uma apagada aos nossos poderes E não adicionar mais Que achas que a Agostina está sentadinha à minha espera? Ouve, eu tenho que me preparar à série Para enfrentar a Rainha do Cimento Eu espero conseguir evitar isso Ouve, pode haver outra maneira de chegar à Agostina Que outra maneira? Que outra maneira? Eu tenho alguns conhecimentos enseiáveis, ok? Alguns são da polícia Não, 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 não Se eles nos ajudarem, nós não é o momento onde o Reggie aparece E consegue resolver tudo Não é o que eu quero Isto não é o teu problema, man É meu Olá, tem alguém? Conseguem ouvir? Pronto, perfeito Queres ajudar alguém? Vai salvar a donzela em perigo Não é o... Por favor Ok, está bem Vamos os dois Não, não, não Vai lá brincar ao super polícia Eu vou ter contigo daqui a pouco Ok, mas não saias daqui E por amor de Deus Não toques em nada Eu vou tocar em tudo Olá E tu és o primeiro, bacana Pronto, basicamente agora Vamos apanhar então Fragmentos Que era para podermos Fazer um upgrade do nosso poder Agora já temos A opção de chupar aquele fumo Para refazer um reload dos nossos poderes Ora, cá está-se Está na vizeita Toma Enseio Labo-se Ora, esta está paradinha É mais fácil São quatro Falta-me uma cana para aí Está ali Tumba Para o segundo Parece umas lebulinhas Man, tu não vais acreditar O que eram aqueles bios Não vais acreditar Aprenda a falar Acreditar Tento convencê-los a abandonar o autocarro Mas não querem deixar o material médico lá em cima Diz-lhes para se agarrarem bem Vou soltar o autocarro Delson, sei por estar de pensar Vou lançar para a draga Tem de ver uma situação Ai, isto se fosse comentado para os Jus Era assim que a gente falava Eu Sou Imparável Delson, disse-te para não Desculpa lá, Reg Eu não te ouço por causa do meu heroísmo Ora bem, soltámos então aqui Delson, não estou Ah, perdido Deve ter posto no silêncio Soltámos então aqui as pedras Estavam no meio da estrada Para que o camião Com o Reg E o resto do pessoal pudesse passar Ok, parece que o resto do caminho está livre Está na hora de levar este autocarro para Seattle Um minuto para Seattle Meu Reg, abre a porta, vá lá Oh, tu deves estar a gozar comigo Estou Delson, temos um problema Algumas pessoas no autocarro viram-te a fazer os teus truques Para desimpedir o caminho E estão com medo de ti O quê? Ouve, já te disse, meu Os bioterroristas não Não são muito populares Então e agora, eu sou o quê? Uma aberração? Querem que eu me sente na parte de trás do autocarro? Não Querem que te sentes fora do autocarro Olha, não te querem aqui dentro, ok? Dizem que se tu entrares, eles saem Então eles que vão a pé Eu quero lá saber Achas que eu não consigo abrir esta porta? Não vais fazer isso Estas pessoas nunca viram nada como tu antes E estão com medo E não posso culpá-los por isso, ok? Ele diz que vai arrebentar com a porta Arranca Senhor Dê-me só um segundo Olha, deixa-me só levar-lhes até ao outro lado da ponte E venho-me buscar-te, ok? Demora uns 5 minutos Vá lá, meu Eu não te posso deixar entrar 5 minutos Reggie sempre muito cuidadoso Irracional É perfeitamente compreensível Mesmo que nós tivéssemos escolhido o lado bom Estas cenas iriam acontecer exatamente igual E do GPS do teu telemóvel Caso o acabemos por nos deparar O quê? Como agora? Então basicamente agora já temos o radar Já podemos ver para onde é que vamos E temos o objetivo ali à frente Atenção O desmanulamento programado da ponte 502 Ordenado pelo DUP Começará em breve Todos os veículos indivíduos têm ordens para invasão Parece uma informação útil Ele vai dar o YouTube por aqui Exato O ideal é ajudar os trabalhadores a passar o DUP Ele vem com a ara ponte e pode produzgar Por isso não... Reggie, estás aí? Ora, muito bem, pessoal Vamos então ficar por aqui para o episódio de hoje Espero que tenham curtido Deixem o vosso like favorito Não se esqueçam também de subscrever o canal aqui no YouTube Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos E procurem também no Facebook e no Twitter Basta procurar C.C.Kobi Daqui a tudo C.C.Kobi Over and Out Fui, Melhote Fui, Melhote Fui, Melhote